Enquanto o mundo todo parecia girar, quando parecia que a terra tinha virado o céu e o céu parecia cair, quando o abraço que consola virou risco, quando o ar ao redor se encobriu de fumaça tão densa que nos pesou, quando não sabemos para onde ir no passo adiante, o que poderíamos fazer? Não sabíamos e por não saber, esperamos. Esperamos saber como não sabemos em meio a tudo. Esperamos entender melhor o que é esse tudo ainda em curso. Esperamos os olhos abertos, ainda que nada vem. Esperamos em nossos lugares, mas buscando as outras vozes que estavam nos seus. O mundo ainda gira com o corona, a terra ainda se revolta, o céu está caindo e por vezes até se move. Em nuvens de gafanhotos, de poeira, na reflexão acerca das crenças, aprendemos ou relembramos novas formas de abraçar. O ar, ora pesa, ora purifica. Ainda temos muito a saber, mas sentimos que agora, vencendo o isolamento para além do encontro presencial, podemos nos posicionar, localizar como estamos e como compreendemos o que nos acontece. Sob o prisma de nossa militância.